Eu estou com fome, então eu estou mascando chiclete pra dar uma garibada na fome. Gente, eu estou com a garganta muito ruim, eu tô rouca, e é que eu não falei com vocês aqui enquanto eu tô rouca, que ela já tá bem melhor aqui, mas eu fui tentar fazer os atendimentos, minha voz tava horrível e minha garganta doia que só Jesus. Eu falei, ah, não vou conseguir fazer os atendimentos, mas ok. Eu estou vivendo na paz da valda, pra poder dar uma aliviada e conseguir fazer os atendimentos aqui e conversar com vocês. Mas hoje é dia de gira, hoje tem gira de caboclo e boiateiro. No último dia de gira que eu postei, algumas pessoas reclamaram que eu não tô conseguindo mostrar muita coisa. Mas eu peço desculpa pra vocês, eu acho que eu desacostumei a gravar um pouco o vlog de dia de gira. Então eu vim aqui no meu notebook, puxei o meu vlog de gira lá no primeiro vídeo do canal, pra ver como é que eu fazia, pra ver se eu consigo resgatar um pouco mais essa essência. Então vamos embora que eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia e o que eu vou fazer nesse vlog de dia de gira. Agora, neste exato momento, eu estou com o meu WhatsApp aberto, com a minha agenda em mãos, porque olha a minha agenda, gente, que coisa linda. Eu uso ela desde o começo do ano. E já que a gente tá no meio do ano, né, começou o mês de agosto, já passamos do meio do ano, já que daqui a pouco o ano tá aí acabando. Mas eu sempre uso ela pra fazer as marcações, os agendamentos e tudo mais. Então ela tá sempre aqui comigo, vou usar ela até o final do ano. E é isso, é sobre o universo, é sobre a lua. E pra quem me segue lá no Instagram, aqui no canal também, porque eu sempre falo nos vídeos quando eu mostro a lua. Eu sou apaixonada por essa belezinha aqui. E hoje nós estamos na lua crescente. Aqui em casa ela aparece lá atrás e só aquele filetinho de lua, assim, aquela coisa mais linda. Aqui é a parte de agosto, ó. Onde começa a parte de agosto, né. Então vê que essa divisória aqui, com todas as constelações aqui dos signos. Eu, se eu não me engano, eu acho que é isso. Que eu não sou muito boa de constelação, não. Mas é isso, gente. Câncer, touro, ares. E aqui tem uma coisinha que eu acho massa. As recordações do mês que passou. E os agradecimentos. Eu sempre coloco aqui pro universo, o poteta cíntico, eu tô sempre agradecendo. Então eu sempre venho e escrevo aqui o que eu tô agradecendo do mês que se passou. Porque julho foi um mês de luta. Tomara que agosto seja um mês de vitória. Brincadeira, porque a gente planta hoje, a gente só vai colher lá na frente. Mas tá tudo certo. Tá lutando? Você tá lutando? Tá ótimo. Aqui a gente consegue rever um pouquinho de como que foi meus primeiros vlogs. Aqui é mais manjericão. Esse aqui tá até mais bonitinho. Aquilo ali é o hortelã, que é o banho que eu mais tomo de hortelã. Ali é um amacaxezinho. E aqui é o nosso maravilhoso bolo. Gente, olha como que o jardim era diferente. Olha o tamanho desse bolo. Tem banho até se eu não querer mais. Aqui tá bem, meu Deus. Peraí que eu vou mostrar pra vocês o jardim. Pra quem não conhece o jardim hoje em dia. Esse é o jardim visto de cima. Agora, nós não temos mais só a Laika. Porque quem é de vídeo antigo sabe que eu mostrava a Laika 24 horas nos vídeos. Mas agora a gente tem a Pantera também. Não é Pantera? Dá oi pro povo. Olha a cara de paisagem dela. Um menino mó linda. E a Laika tá ali. E aqui é o jardim, gente. Aquele pedacinho de coisinha que tava quebrado só ali. Virou um pedação, né? Porém o hortelã, ele continua no mesmo lugar, ó. As folhinhas de hortelã aqui. Aqui a linha de hortelã. O manjericão assim, olha. Ele tá pedindo socorro. Mas ele tá aqui. Aqui tem hortelã. Tem levante. Tem manjericão. Esse daqui já tá mais bonito, né? Tem Comigo Ninguém Pode. Tem as rosinhas. Espada de Ogum. Essa daqui é a lança de Ogum, no caso. Se eu não me engano. Alecrim. O alecrim tá lindo, lindo, lindo. Olha que coisa mais divina. A Ruda. Porque a Ruda é a Ruda, né, gente? A Ruda antes da Ruda. Hoje ela tá aqui ainda. Um pé de roseira. Porque a roseira da minha mãe. Ela não deixa faltar aqui. Mamão. Um mamãozinho pra dar pro papagaio, pros bichinhos, pra gente comer, né? Mamão, é lógico. Tem essa daqui que é quebra-demanda ou abre-caminho. Muitas pessoas conhecem como abre-caminho. Outros como quebra-demanda. Então depende muito. E o bouldo. O bouldo continua aqui. Lindo. Minha mãe apoda ele e o bichinho sempre volta. Temos Guiné. Guiné aqui, ó. Guiné, Guiné. E aqui nós temos esse peregum. Esse é peregum. Não é peregum. Acho que é peregum esse. E é uma erva de oxóssi. Olha aqui. Vocês podem ver que faz tempo que não chove na minha cidade porque a bichinha tá pedindo arrego. Mas é uma erva de oxóssi. Coisa mais linda essa erva aqui. Se você deixa, ela vira uma árvorezona mesmo. Uma árvore, né, gente? É uma erva. É isso aí mesmo. Essa é a folha da fortuna. Alguns chamam de folha da costa, né? O que chama folha da fortuna, folha da costa, enfim. Tá linda também. As folhinhas verdinhas. Uma babosa, né, gente? Pra passar no cabelo. Infelizmente eu tenho alergia de babosa. Eu passo isso aqui no meu cabelo. O cabelo ele se irrita. E na minha mão ela começa a quenar. A pipocar fica vermelha. Infelizmente eu tenho alergia de aloe vera. Mas é isso aí. Ali é um novo pezinho de peregrão que tá nascendo. E é isso. Lírio da paz. Aqui é a espada de Santa Luzia ou de Santa Bárbara. Depende muito. Muitas pessoas conhecem Santa Luzia, Santa Bárbara. O que mais, gente? Ali é uma dama da noite. E é isso. Aqui é uns pezinhos de... Esse daqui eu não sei de que pé que é. Depois minha mãe tem que ver porque eu não sei. Aqui são as rosinhas. Rosinha amarela que tá linda. Que coisa mais divina. E é isso, Brasil. Assim que tá o jardim. Com várias coisinhas, suculentos e tudo mais. Uma parte muito mais que é importante no meu dia. Almoçar, que eu não soubeito nem nada. Arrozinho e bife. Que delícia. Arrozinho e bife. E aí, eu vou mostrar pra galera alguns dos livros que eu tenho. E eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui eu indico pra todo mundo. Acho que todo mundo já deve ter visto na vida. Que é o Minutos de Sabedoria. Quando você tá estranha, tá acontecendo alguma coisa. Você pega o livrinho. Abre ele em uma página aleatória. E lê a mensagem que o universo e que o livrinho tem pra você. É assim. É maravilhoso. Pode te aconchegar nos momentos difíceis. Que a gente às vezes precisa de uma palavra e não tem ninguém pra falar. Então, esse livrinho aqui não é só esse. Que tem muitas edições. Muitas edições mesmo do Minutos de Sabedoria. Mas eu aconselho você a comprar. É pititico. Cabe na bolsa. Você pode deixar na beirada da cama. É maravilhoso. Outro que eu tenho aqui é esse daqui. Do Alô Kardec. O livro dos médiuns. Segundo o Espiritismo. Médiuns de pressentimentos. Esse sou eu. Aqui fala bastante sobre mediunidade. Só que é baseado no Kardec. No Espiritismo. Mas é uma doutrina que eu amo. Como é uma doutrina assim que eu sou apaixonada. Tem assim gente. Tanto Umbanda quanto Kardec. Quanto qualquer outra religião. Tem lugares de confiança. E tem lugares que brincam. Que não levam a sério. Então, aqui na minha cidade. É um pouco difícil você encontrar um lugar sério. Mas mesmo assim. Não é porque a gente não encontra um lugar sério. Que você vai deixar de praticar a fé. Então, vai pegando um pouco de todas as doutrinas. Vai se enxergando. Vai conhecendo. E você vai se aproximando da sua fé. É independente do lugar. Sabe? Você vai estudando. E vai entendendo como é o mundo espiritual. Bom, vamos lá. Vou limpar o chão aqui. Porque é como vocês podem ver. Além de eu estar rouca. Nessa poeirinha. Que não dá pra vocês verem muito bem. Mas tem poeira com queimada. Com terra. Porque deu uma ventarola. E acaba chegando tudo a terra. E a poeira aqui. Ainda mais aqui que essa belezinha não tem forro. Opa! O celular quase que cai. A beleza não tem forro. Então, acaba sujando bastante. Então, eu vou limpar o congá. Que acabou a vela de sete dias. E tá sujinho. Por conta da ventarola. Vou limpar ali o cantinho do Buda também. E limpar o chão. Pra limpar o congá aqui. Eu tiro todas as imagens. Coloco em cima da mesa. Olha lá. Porque senão acaba colhendo o risco de eu quebrar algumas. Né? Que é do jeitinho que eu sou. Então, eu vou tirar aqui e já volto. Eu sempre costumo fazer isso, gente. Escutando um ponto. Se não é um ponto. É uma música que eu gosto. De uma música que leva o meu astral. Uma música positiva. Que é pra literalmente movimentar a nossa energia. Não ficar a energia parada. Porque aqui vocês podem ver. Que é uma energia parada. Sabe? Parece que a gente sente. Aquela energia assim. Parada. Que não é movimentada. Então, precisa deixar limpinho. Sem poeira. Uma energia boa. Pra energia poder ficar circulando. E não faz uma semana que eu limpei isso aqui, gente. Eu juro pra vocês. Tava tudo limpinho. Mas aí, como não tem forro. Acaba sujando bastante, né? Bom, aqui eu sempre costumo jogar água. Eu jogo água e faço tchá. Pra poder tirar toda essa poeira. Mas agora, como eu não tô com muito tempo. E eu preciso deixar isso aqui limpo pra amanhã. Porque se eu for atender amanhã nessa poeira, eu nunca vou melhorar. Então, eu vou passar um papel toalha com um álcoolzinho. Pra poder tirar essa sujeira. Aqui tudo certo, limpinho já. Aqui tá tudo bagunçado. Acabei de tirar o pó dali, né? Então, eu tirei a poeira. Tirei a sujeira. Agora eu vou voltar as coisinhas do Buda ali. Já troquei a água das plantinhas também. Vou tirar o pó aqui dessa toalha. Organizar os baralhos. Deixar eles energizadinhos. E ir pro chão. Depois que eu limpar o chão, aí já fica tudo sossegado. Pronto, gente. Já tá tudo limpo. Tudo energizado. Tudo certo. Pros atendimentos de amanhã. Porque só pela misericórdia que é a poeira, né? Então, tá tudo certo. Aqui já está entardecendo, gente. Pra lá tá um cãozão bonito. E pra cá tá um tempinho mais. Hum, vou pensar se vai chover ou não. Mas continua lindo. Bom, saí do banho. Camiseta vestida. Tô de calça bem clarinha. Isso aqui que eu gosto. E como eu tô com a garganta ruim pra não pegar tanta friagem, né? Comecei a pentear o cabelo. Agora eu uso esse protetor térmico da Phelps. Na verdade, hoje nem era pra mim estar usando protetor térmico. Porque eu não vou secar o cabelo com nada. Mas tem macuma, né? E eu vou ter que lavar ele amanhã, provavelmente, de novo. Mas tá certo. Ele é antifreeze, é antipoluição. Então, já ajuda o cabelo, né, meninas? Como eu falei, hoje é a gíria de caboclo e boiadeiro. Toda primeira, segunda-feira do mês é caboclo e boiadeiro lá no nosso terreiro. Então, hoje tem a primeira linha, que é a linha dos caboclos. E vai passar os caboclos, né? Vai cantar pra todo mundo. Os caboclos vão dar passe e tudo mais. E depois a gente chama a linha dos boiadeiros. Pra quem não toma passe com a linha dos caboclos, toma com a linha dos boiadeiros. Agora eu vou passar meu hidratante de rosto. Que vai proteger da defumação do bem, né, gente? Brincadeira. Só pra implantar mesmo. E é isso. Só isso que eu faço em dia de gíria, gente. Hidrato o rostito, lavo o cabelo pra não ir com a cabeça cebosa. E prontinho. Aqui eu já tô pronta pra ir pra gíria. E eu tenho que tirar algumas coisinhas também que eu já mostro. Hoje eu já tomei o meu banho de ervas, né? No caso, a gente toma aqui antes de ir pra gíria. Mas tem algumas ocasiões que a gente toma o banho de descarrego lá no terreiro. Que aí o pai de santo faz. Ele faz aquele banho bem forte. Porque ele é doido pra fazer banho forte e gelado. Então ele faz aquele banho bem forte quando tá precisando. Aí vai todo mundo mais cedo, antes da gíria. Faz aquele mutilhão. Todo mundo entra no chuveiro, molha o corpo. Recebe o banho de descarrego. Vai, veste e vai direto pra dentro do terreiro. Eu já nem tinha esquecido de gravar, não, né? Ó, vestida, tudo certo, maravilhoso. Agora aí, pra ir pra dentro do terreiro. Beijo, lindas. Já vai lá vestindo branco. Rapaz, ela ficou mais harta que eu sei, hein, Vanessa? Se ferrou. Líndia. E foi isso, gente. Lembra que eu falei pra vocês, pra quem é antigo aqui no canal, vai lembrar que eu falo que quando eu voltei pro terreiro, voltei, manto, de dizer que eu fui... Primeira vez sem a minha mãe, eu era petitiquinha. Eu fui numa festa de ira. Foi eu e essa minha prima aí, que agora tá mais alto que eu. A minha priminha, ela é mais nova e fomos nós duas lá sozinha na festa de iraí. Mas aí ela teve que ir embora e eu fiquei lá sozinha. Então, ela já frequentou e ontem ela foi fazer uma visita. E eu gravei aí pra vocês verem, ela botou no branco. Foi isso. Eu voltei mais louca do que eu fui, mas tá tudo certo. Porque a boiadeira quis trabalhar mesmo comigo louca. Mas tá tudo certo, tudo tranquilo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de clicar aqui no gostei, tá? Se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem na paz de zambi e até o próximo vídeo. Axé!